Música Quero agradecer a todos, muito obrigado pelo carinho E mais uma vez, quero agradecer a todos os inscritos novos que estão entrando aí no canal Muito obrigado pelo carinho também Sejam todos bem-vindos Se você quer ir paraquedas, se esquecer de se inscrever Ainda dá tempo Não precisa pegar fila nem de empurra-empurra Temos vagas para todos Se inscreve aí também para dar aquela força aí Para me ajudar a chegar aos 4, 5, 10, 20k Quantosk puder Quero agradecer a todos e muito obrigado pelo carinho, como eu disse Hoje eu vou desenhar mais um desenho Para mais um inscrito e amigo aqui do canal Hoje eu vou desenhar para o nosso amigo Vitor Emanuel Ele pediu para que eu desenhasse para ele O personagem Goku Deus Do anime Dragon Ball Z Bom pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo Antes que eu me esqueça Sem mais demora, sem mais enrolações Vamos para o vídeo Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 espero que vocês tenham gostado desse vídeo Antes que eu me esqueça também Desculpa aí os barulhos Caso vocês estejam ouvindo Como sempre os vizinhos gostam de atrapalhar o vídeo Mas é isso aí Meu amigo Vitor Emanuel Está aqui o desenho que eu fiz especialmente para vocês Espero que vocês gostem É pessoal, está aí o nosso querido Goku Deus Super Saiyajin Para o nosso amigo Vitor Emanuel Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meu amigo Vitor Emanuel Deixa aí nos comentários para eu saber O que você achou desse desenho Que eu fiz especialmente para vocês Como eu disse Tenha calma Eu vou atender a todos vocês Com muito carinho Estou anotando o pedido de todos vocês E vou estar desenhando para todos Com calma Com muito carinho Pois são muitos pedidos Mas tenham calma Fiquem de olho Que o próximo desenho Pode ser o seu também Não esqueçam Deixe like, comentário Compartilhe para todos os seus amigos Divulguem Para ajudar a crescer mais o canal também Se você ainda não é inscrito novo Também se inscreve aí Não precisa pegar fila Como eu disse Nem de empurra, empurra Tem vagas para todos E é isso aí Bom pessoal Muito obrigado pelo carinho Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.